Olá, amigos, com muita alegria, nós nos reencontramos no nosso plantão de respostas. E para hoje estamos trazendo o tema Kardec e a educação nos dias de hoje. Qual a responsabilidade do Centro Espírita na formação do indivíduo? É importante lembrar que todas as vezes que nós buscamos a Casa Espírita, buscamos na maioria das vezes pela dor ou pelo amor. E ao chegarmos na Casa Espírita, nós encontramos muitas oportunidades para a nossa educação. Seja através das palestras, seja através dos nossos grupos de estudo, seja através dos programas nos quais nós trazemos para o estudo e para a discussão os temas da doutrina espírita. Ou seja, é uma oportunidade que nós temos sempre de nós entendermos, compreendermos mais e, além de tudo, aplicarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Seja no trabalho de assistência social, seja no trabalho de orientação, ou seja, nas inúmeras oportunidades que a Casa Espírita nos traz para que nós estejamos formando hábitos para o bem. Então, dentro desse processo de formar hábitos para o bem, a Casa Espírita nos traz grandes oportunidades de nós evoluirmos em nosso processo de educação. De que forma os fundamentos cristãos podem conduzir o ensino sem proselitismo? É muito importante lembrar que Jesus é e continuará sendo sempre o grande Mestre da Educação. Tudo que Jesus nos trouxe foi no sentido do homem melhorar, do homem construir hábitos para o bem, do homem se modificar. Mas também é importante lembrar que nós fazemos isso através da nossa mudança dos nossos hábitos. Nós fazemos isso através de um processo de reforma íntima. Então, independente da maneira como nós estejamos ou no estágio em que nós estejamos, quando nós aprendemos ou quando nós procuramos colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou, nós estamos promovendo em cada um de nós uma grande mudança. E essa mudança tem o sentido de nós nos educarmos cada vez mais para o bem. É importante e justo que se estabeleça o ensino laico nas escolas? Olha, é muito importante que a criança, desde cedo, aprenda a respeitar a liberdade de escolha de cada um. E a religião, sem dúvida, é também um processo onde nós escolhemos a nossa. Devemos lembrar que a palavra religião vem do latim e quer dizer religare, ou seja, ligar o homem a Deus. Então, toda a religião, se voltada para o bem, se voltada para a prática da justiça, do amor, toda ela nos conduz a Deus. E a criança, ela precisa, desde muito cedo, entender essa responsabilidade. Entender que na convivência com o próximo, ela precisa aprender a respeitar as escolhas de cada um. Então, é muito importante. O Brasil é um país que, pela sua constituição, é um Estado laico, é um país onde a religião católica tem uma parcela muito grande. Temos outras religiões também. E como cidadãos, precisamos respeitar e ensinar as crianças, já da escola, a respeitar a liberdade religiosa de cada um. Por que temos uma verdadeira epidemia em curso no planeta? A da falta de educação? Exatamente porque devemos lembrar que habitamos um planeta de expiação e provas. E se estamos aqui num planeta de expiação e provas, é porque todos nós temos uma expiação de alguma coisa errada que fizemos, ou de alguma prova que pedimos para a nossa evolução. O problema da falta de educação, hoje, vem exatamente daquilo que a doutrina espírita combate. O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Enquanto nós estivermos ainda envolvidos na atmosfera que temos aqui na Terra, devemos sempre lembrar que ainda somos muito motivados pelo nosso egoísmo. Ainda somos muito motivados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Então, o principal, o grande objetivo da doutrina espírita é exatamente combater essa pandemia, essa doença, que é o homem pensar mais nele próprio, é o homem ainda ser vaidoso, ainda se achar o maior algo e esquecer de que nós devemos aprender a conviver com o próximo, aprender a respeitar o próximo, a tolerar o próximo, aceitar os limites do próximo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus nos ensinou no seu mandamento maior de todos, amar a Deus assim de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Os mal-educados são maioria? O que fazer por eles? O que acontece é que muitas vezes as pessoas que têm uma má educação, elas se sobressaem. Muitas vezes, esse comportamento que elas têm chama muito a atenção. Eu acho que a humanidade já evoluiu bastante. Devemos lembrar que há dois mil anos atrás, quando Jesus veio, o homem passava por crises morais muito grandes. Hoje, nós ainda temos crises morais, nós ainda temos guerras, nós ainda temos pessoas movidas pelo seu egoísmo, ainda temos pessoas que tentam usar o seu poder, que não sabem respeitar o próximo. Mas também é verdade que muitas coisas nós já aprendemos. Muitas sementes daquelas que Jesus nos trouxe, devemos lembrar da parábola do semeador, muitas daquelas sementes já frutificaram, já floriram, já estão dando frutos. Então, é claro, o homem tem evoluído. Esse processo de evolução é um processo muito lento, demanda muito tempo e a humanidade como um todo, sem dúvida, ela há de melhorar. Agora, é importante que a gente procure, nesse sentido, enxergar um pouquinho mais das coisas boas que a humanidade já construiu e tentar trabalhar para que a gente consiga, de alguma forma, ir aos poucos, gradativamente, na prática dos ensinamentos do mestre, irmos modificando o comportamento do homem. Como é a educação ideal? Estamos prontos para ela? A educação ideal é aquela que é baseada no amor. Se nós lembrarmos dos exemplos, das passagens de Jesus no Evangelho, sempre, sempre ele terminava as suas lições falando do amor, sempre lembrando as pessoas que deveriam seguir e não errar mais, que não cometessem mais os seus erros. Porque Jesus foi e é um grande homem que entende a personalidade humana. Então, quando a gente reflete sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou através dos tempos, a gente deve lembrar que aí está o processo de educação ideal. O processo de educação ideal, baseado no amor, baseado na compreensão, baseado no entendimento, baseado no respeito. É dessa forma, seguindo os ensinamentos de Jesus, que nós vamos construir um processo de educação bom para a humanidade. O que significa a frase de Kardec? Sem a educação, a ciência econômica não passa de uma teoria. Porque quando nós estudamos a ciência econômica, e é muito importante lembrar que o Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Alguns anos antes, nós tivemos uma obra que modificou muito o pensamento econômico no mundo, que foi o Capital, de Marx. Mas que tratava a humanidade, ou imaginava que a humanidade poderia ter uma situação de perfeito equilíbrio na repartição dos bens. Ora, todos nós sabemos, e isso está inclusive escrito e colocado no Livro dos Espíritos, todos nós temos a nossa individualidade. Então, se hoje, nesse exato momento, toda a riqueza do mundo fosse repartida de maneira igual para todas as pessoas, as pessoas não são iguais. Uns têm mais habilidade com dinheiro, outros têm menos. Algumas pessoas têm mais habilidade para negócios, outras têm menos. Então, no instante seguinte, esse equilíbrio já não existiria mais. Por isso que é importante lembrar que as teorias econômicas, todas elas são muito bonitas no sentido de progresso do homem, todas elas no sentido da evolução do homem, mas se não houver por trás dessas teorias econômicas uma responsabilidade, se não houver um compromisso do homem, essas teorias econômicas fracassam. Porque elas simplesmente acabam não considerando a individualidade que cada um de nós tem. Que orientações devemos dar àquele professor da escola da periferia que, não raro, sofre agressões de alunos, da sociedade e tem um salário avimutante? O trabalho de educação é um trabalho digno de todo reconhecimento. O trabalho que esses professores fazem no sentido de levar a informação para o aluno, de levar a capacitação para o aluno. Mas, acima de tudo, tentar dar a eles, porque dentro de uma sala de aula é muito importante que haja disciplina, é muito importante que haja respeito, é muito importante que as pessoas tenham, que os alunos tenham a compreensão. Da mesma forma que existe em uma sala de aula, é o comportamento da sociedade como um todo. Uns têm mais facilidade para aprender, outros têm menos facilidade, uns encontram o apoio dentro de casa para o estudo, outros não têm o apoio do pai e da mãe, que muitas vezes não tiveram sequer a condição de frequentar uma escola. Uns são alunos que muitas vezes têm recursos que permitem estudar em uma escola melhor, ter acesso a livros, ter acesso a fontes de consulta, mais do que outros. Tudo isso faz com que o aluno possa aprender a respeitar o seu próximo, a respeitar aqueles que têm mais, a respeitar aqueles que têm menos, a respeitar o seu professor, a respeitar o seu líder, aquele que se dedica todo dia a sair de casa cedo, enfrentar as suas dificuldades. Muitas vezes, assim, atravessando, tendo essa dificuldade, assim, para atravessar a cidade, muitas vezes, tendo aquela dificuldade de não ter recursos para poder preparar uma aula como ele gostaria de preparar. Então, a sala de aula, ela é uma grande oportunidade onde o aluno deve exercitar essa educação. E, como eu disse, isso começa em casa. Então, o pai e a mãe precisam ensinar esse aluno a respeitar o seu professor, a respeitar o seu colega, se tem mais ou se tem menos, se tem mais acesso, se tem menos acesso. Porque é nessa convivência salutária, nessa convivência saudável, que a criança vai aprendendo a conviver melhor e a construir uma sociedade melhor. Nesse momento, o que nós sempre pedimos é que os alunos respeitem os seus professores, respeitem os seus mestres e procurem sempre, de uma forma clara, de uma forma cristalina, praticar um relacionamento amoroso, um relacionamento respeitoso, porque é só assim que nós vamos evoluir e que nós vamos crescer no caminho que o pai preparou para todos nós. Deixo um abraço carinhoso e nos encontramos no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto